Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui no Terra Negra. Meu nome é Vitinho, estou aqui do lado P. E agora a gente vai dar início ao bloco Meio Ambiente e Ciência. A primeira notícia aqui, Percy, das Nações Unidas, está trabalhando com o seguinte, a chamada é A Organização Mundial de Saúde confirma novo surto de ebola na República Democrática do Congo e amplia a resposta. Foram dois novos casos de ebola confirmados na República Democrática do Congo por cientistas do governo, levando a OMS a ampliar imediatamente a sua resposta. Esse seria o nono surto de ebola desde o ano de 1976. Então, para variar, mais um surto no contexto da República Democrática do Congo e que é justamente um dos grandes berços do ebola. Ali você tem uma bacia muito importante, bacia de um dos maiores rios do planeta Terra e um dos seus principais afluentes é o próprio rio ebola. É justamente, então, a partir das florestas equatoriais africanas que se desenvolveu o hábito do consumo excessivo de carne de caça, mas a carne que eles chamam localmente de bushing meats e boa parte dessas carnes vem da carne de macaco mesmo. Eu dei uma palestra há uns dois anos atrás com um integrante do Médicos Sem Fronteiras e ele mostrar, ele mostrou lá quando ele teve na República Democrática do Congo e isso se estende um pouco também para as regiões adjacentes ali. Então, você pegaria até a Nigéria e Costa do Marfim pode apresentar também problemas parecidos e hábitos parecidos também. E acaba, ele mostrou lá os mercados nas ruas vendendo essas carnes de macaco, vendendo espetinhos. Carbista de macaco. É um negócio muito maluco, muito maluco. E tem um documentário, depois eu vou indicar aqui na sessão de dicas finais, vou indicar um documentário da Vice News sobre, que é uma revista canadense, sobre o ebola e só que sem ser sobre esse surto atual, que acometeu duas pessoas agora, recentemente, essa semana, foi sobre o grande surto recente de ebola que atingiu bastante gente e foi uma preocupação global. Então, agora, pelo que parece, a resposta da OMS foi uma resposta muito incisiva, foi uma resposta muito rápida, liberando bastante verba para tentar suprimir o mais rápido possível um possível surto de ebola nessa região do continente africano. Muito importante essa notícia, né? Isso, a precariedade total da infraestrutura dos governos africanos, particularmente do Congo, para lidar com questões de saúde. E ainda tem a questão das migrações, né? Porque, diferentemente do passado, hoje o fluxo de pessoas está bem mais intenso. Isso daí é a preocupação da OMS em ter uma atuação mais forte, mais rígida. Em breve, gravaremos um vídeo sobre ebola com o nosso parceiro Heber. Ele já está estudando bastante sobre as doenças, particularmente de ebola, mas para a gente dar um panorama aqui como se fosse a geografia das doenças no continente africano. Porra, seria legal, hein? A África, que é o berço de várias doenças do planeta Terra e que acho que vale a pena a gente fazer esse recorte geográfico. Vale, vale demais. Das doenças. Vale muito a pena. Tomara que o Heber engrandeça com a sua participação, porque definitivamente é uma das pessoas que mais entende sobre essas patologias, principalmente as patologias africanas aí também. E gosta de falar de doença. É, ele é impressionante. Vocês vão gostar bastante dessa nova proposta aqui, de fazermos uma série sobre geografia das doenças e vamos ativar o Pedro para trabalhar bastante em cima disso também, né? Um abraço, Pedro. Um abraço, Pedro. Valeu demais. E a próxima notícia dessa sessão, Meio Ambiente e Ciência, Pê, seria as erupções vulcânicas do Havaí, do Kilauea. Tem muita crítica aqui, Kilauea. Kilauea Volcano. O Kilauea Volcano, olha. Na pauta está a notícia da BBC aqui. E uma notícia muito importante, muito importante que gerou muita repercussão essa semana para o mundo da divulgação científica, né, Pê? Na quinta-feira passada, de quarta para quinta, ocorreu a erupção, um sismo no Havaí de 6.9 na escala Richter. E aí era o Kilauea falando. Estou aqui, estou ativo. O Kilauea que tem uma das atividades vulcânicas mais longas do planeta, já registrada, se eu me engano, desde 1983. Ele está no processo de atividade. Só que agora teve uma erupção mais forte. O Kilauea que fica na ilha mais ao sudeste do Havaí, na Big Island, uma das maiores ilhas do Havaí. Justamente. E é um vulcão que está sobre um hotspot. Essa semana a gente viu muitos meios de comunicação falando sobre o vulcânismo no Havaí. E um hotspot é um ponto quente e fixo que fica bem abaixo da placa do Havaí, a placa do Pacífico, onde está o arquipélago do Havaí. Conhecido também, gente, como Ilhas Sandwich. Ilhas Sandwich. Ilhas Sandwich, o arquipélago do Havaí. E são oito ilhas grandes, a Big Island, onde é a maior que tem, mas são mais de 130, 140 ilhas. Muitas ilhas pequenas, rochedos e tal. E o Kilauea fica nessa, uma das últimas ilhas, a sudeste, a placa que desloca para o noroeste. Tanto é que o sentido do arquipélago é o sentido noroeste. Tendo as ilhas mais antigas, a noroeste, as mais novas, a sudeste. E é muito doido, porque isso mostra também, se você pegar o arquipélago do Havaí, ele não está totalmente voltado para o noroeste. Ele está voltado um pouco para o oeste, noroeste, e depois ele já dá uma guinada. Isso mostra... Isso mostra que o direcionamento da placa tectônica se alterou, possivelmente, há uns 40 milhões de anos atrás. Eu não estou recordando exatamente quantos milhões de anos atrás, mas ocorreu uma alteração desse deslocamento da placa aí. E nesse caso, é praticamente uma anomalia geológica, a questão do hotspot. Por que ele está exatamente no meio do Pacífico? São questões que a geologia ainda não deu conta de explicar. Como a ilha de Galápagos. Nós temos similares no planeta, como Galápagos, como o arquipélago de Galápagos, como um hotspot que deu origem a Fernandes de Noronha, aqui no litoral brasileiro, alguns milhões de anos atrás. Hotspot na Islândia. Hoje a Islândia está na área de separação de placas, também com o hotspot. E também um hotspot que chamou muito a atenção, e em breve vamos falar mais um pouco sobre ele, que é... Taiti? Não, não. É lá nos Estados Unidos mesmo, porém debaixo de uma placa continental, que é na região do Parque do Catatau e Zé Comeia. Ah, o Parque de Yellowstone. Ah, a Vitinha teve infância, é isso mesmo. É, a de Yellowstone. Parque Nacional. Descobriram... É muito doido, né? Porque descobriram que o parque inteiro é um vulcão, né? É um hotspot. Quase praticamente um 300 quilômetros de vulcão. É, como se o Yellowstone fosse um grande furúnculo para entrar em erupção. É, aí já está bem estufado. E lá nós temos o velho fiel, que a Vitinha adora falar. É, o Old Faithful. Oi. É um geyser, o geyser famoso, que é o Old Faithful. É. E nós já vivemos algumas experiências vulcânicas, né? Foi legal. Ano passado, ano passado foi? Está no card aqui em cima, inclusive, foi ano passado. Ano passado, nós tivemos lá no Chile, no vulcão Lasca, a 5.600 metros de altitude. O Kiloway é menor, o Kiloway tem cerca de 1.247 metros de altitude. Mas, em termos de atividade, ele supera o Lasca. Não é uma atividade, aquela pliniana, aquela atividade explosiva. Nos vulcões da Havaí tem uma característica marcante, que é a atividade havaiana. Ela é marcada por fluxos magmáticos mais suaves. Outro tipo de lava, né? Quilos, entre aspas, né? E as autoridades da Havaí, que é um estado dos Estados Unidos. Isso. Onde nasceu o... O Barack, né? O Obama. O Barack Obama. Coisa linda. É o único presidente dos Estados Unidos, nascido fora da oposição continental. As autoridades já registraram uma redução do fluxo de turistas para a praia, surf, essas esquemas. Mas, por outro lado, aumenta o fluxo de turistas para visualizar a lava vulcão. Se a gente tivesse dinheiro e patrocínio, imagina, a gente já estava lá... O café, cadê o café? O café é montoeira. O café é montoeira. Nós acabamos de tirar daqui para passar mais um pouquinho. E a gente está aberto a patrocínios também. Em breve estaremos lá no Quilauê. É questão de tempo. Calculei uns sete, oito anos, mas estaremos lá. Ah! Que beleza, Glória. Deixou-se. E é legal que agora já está começando as imagens nos noticiários e tal. Mostra o deslocamento daquela lava vulcânica mais suave. Mas não se engane, ela desloca de um a dez quilômetros por dia. E o que tiver na frente, ela vai levando. Os vídeos são... Assim, eu ia falar que os vídeos são legais, mas não é que são legais. Os vídeos são interessantes. Então, cientificamente, é interessante você ver toda essa gama de vídeos. E que... Os vídeos são bonitos, se você olhar... É bem legal, é bem legal. Mas, por outro lado, também as fendas vão se abrindo. Aí você tem o dióxido de enxofre. Que é perigosíssimo. Então, doce engane de achar que é totalmente seguro. Não é. Várias pessoas já tiveram de evacuar suas casas. Já destruiu cerca de vinte e seis casas. E tem um bairro lá, Leiland States, que tinha loteamentos mais baratos. Diga-se de passagem, mais próximo do vulcão. E nesse bairro de Leiland States, fendas gigantescas de até setenta. Metas se abriram. Fraturas enormes. E ali você tem o dióxido de enxofre chegando próximo à superfície. Então, a evacuação tem que ser imediata. E também a erupção vulcânica. Ou seja, o carro que saiu barato. Não sei se você compraria um lote na beira do Kilaueya, lá no Havaí. Então, a gente comprou e teve problemas. Não tem expectativa de redução de intensidade da atividade. Está ativo desde 1983. Então, é uma força da natureza. A gente mexe com outra escala temporal, que é o tempo geológico. E o que as autoridades tendem a fazer é falar. Evacuem a área e vamos respeitar o vulcão. E as tentativas são engraçadas. As tentativas para tentar deter o avanço da lava. Jogar água. Em alguns momentos, você está jogando água. Pelo amor de Deus. Tentar resfriar. Mas as próprias autoridades falam que, dependendo da quantidade, não adianta. E explosões. Explosão é interessante que eles lançam bombas na lava que está correndo para tentar fragmentar os fluxos. Mas, mesmo assim, não dá para deter. Você pode retardar alguma coisa. O Etna, na Itália, próximo a Nápoles. Lá, eles colocam as barreiras de concretos. Eles armam as valetas e tal. Mesmo assim... Para tentar, pelo menos, direcionar. É. Quando a lava desce, ela desce. Mesmo com esse movimento mais lento e tal. Mas ela vai avançando. Essa Big Island é uma ilha que cresce a cada ano. Ela vai aumentando. Lá, para você ter aquela cena clássica do Havaí, da lava entrando em contato com o mar, resfriando e tal, que é até um dos atrativos turísticos. Aquilo é uma aula pronta sobre rocha magmática, resfriamento rápido, formação de cristais muito pequenos. Então, aquilo é uma aula muito legal de a gente ir para lá e dar. Fica atento aí, patrocínio. Fica atento aí. Café as Montoeiras, né? Café as Montoeiras. Café as Montoeiras. Então, qualquer café. Ou então, Ambev. A Volvo, né? A Volvo também. A Volvo pode ser, Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas, qualquer Linhas Aéreas, Emirates. Passarido, Passarido, Latam, Emirates. Fica esperto aí. Vamos que vá. Etiópia, Lines. Que beleza. E o legal que eu acho, não sei se posso falar desse legal, mas o mais interessante no Havaí, particular no quilombo é, é a possibilidade do tempo humano entrar em contato com o tempo geológico. É lindo isso. É quando você chega e vê, você vê a lava chegando na superfície, você vê que as forças endógenas, elas têm um poder realmente imensurável. A gente é só um piscar de olhos aqui do planeta. A nossa presença aqui é absolutamente nada. Se o Kilauei é cisma de fato, entra a erupção e blá 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 blá, acabou. O Big Island pode mudar todo mundo, vai tomar no Lulu e tal e é o fim. O legal disso tudo, até separei um comentário aqui para a gente ver, porque a NASA... Vocês não vão acreditar no comentário. Escuta isso aí. Em breve nós faremos um vídeo sobre isso. Isso aí é um compromisso nosso. O João Marcelo já firmou esse compromisso. Falei isso. Justamente. Porque a NASA está, no dia a dia, a NASA está mandando fotos, imagens satélites, mostrando a propagação do dióxido de enxofre, mostrando a direção do fluxo de lava e tal. E aí, no portal, portal G1, entra um jovem aqui comentando, falando que a NASA é a maior falácia da Terra. O que ela tem de boa é a computação gráfica. Essas fotos são inviáveis, pois a Terra é plana e tem o domo celestial. Portanto, as fotos são fakes. Que beleza. Eu gostei do outro comentário, logo abaixo desse comentário aí, que teve 17 likes e 153 dislikes. Eu vou deslikar, posso? Pode, pode deslikar. 154 agora. Agora, 154. Maravilha. E dá o like nesse outro aí. Ah, esse comentário é ótimo. Esse comentário é massa. Olha só. Esse vale até a pena se está no parabéns, Rodolfo. Então, tem mil Rodolfos no Brasil, não importa. Parabéns, Rodolfo. Ele colocou assim, ó. Plana igual ao seu cérebro. Então, parabéns. Parabéns. Nossa, que terra. Vem que estamos aplaudindo. Vamos aplaudindo. Então, é muito importante. Alguém entra e fala que a NASA é a maior falácia da Terra. A gente ainda não pode fazer a linha Cauê-Mouro, mas um dia a gente vai fazer a linha Cauê-Mouro. Quem sabe aí... Isso é igual vulcão. A gente está só agulando para explodir. O dia aí é uma erupção pliniana, não é uma erupção havaiana. Isso vai ter que esconder, vai ter que cuidar daí, porque esse negócio de terra plana não está dando mais nada. Vai ser uma erupção pliniana, estromboliana, não vai ter nada de havaiana. É na banca de jornal, é na sala de aula, é no cafezinho, é na nochonete. Tem sempre um idiota para falar que a Terra é plana. Então, em breve nós convocaremos o debate para falar do Muro de Gelo, dos Guardiões de Gelo da Antártida. Justamente. Quem sabe a expedição Terra Negra na Antártida. Nós vamos à Antártida. A gente vai conhecer as parede de gelo. Vai ser maravilhoso ir para a Antártida fazer uma expedição lá. Coisa linda. Então, fica a dica. E a NASA está monitorando o Kilaueya lá na Big Island. O Kilaueya está em atividade vulcânica. E agora só os deuses do interior, só o deus vulcano para nos falar quando que isso vai cessar ou não. E viva a geologia. Vamos esperar a Hades agora dar uma quietada, porque deve estar... Hades deve estar um pouquinho agitado com essas notícias recentes do Brasil e acabou espalhando isso para algum outro lugar. E aí, a gente gostaria muito de convidar o professor João Marcelo Madureira Torres a fazer parte dessa bancada para a gente poder traçar as nossas dicas sinais do semanário. Nós temos o quadro de dicas semanais. Inclusive, eu queria pedir para vocês que acompanham. Dê um nome para o nosso quadro de dicas, porque dicas culturais que é meio jururu. Então, dê um nome aí para o nosso quadro de dicas. Coloca aqui no comentário e dá um toque para a gente. Ô, Big Johnny, vamos lá. Sim. Mete bronca aqui pertinho do microfone. Quais são as dicas semanais? A dica semanal, gente, é o seguinte. Tome cerveja. É sério? Sério. Então, é isso aí. Então, beleza. Tome cerveja. O João fez uma linha sucinta hoje. Ainda bem que a gente não faz essa linha. E aí, professor Pê, você tem alguma coisa aí? Alguma dica? A gente pode colocar um link nesse material. Podemos, tá? Na descrição aqui do vídeo, o link que o Pê se coloca aí. Já que nós falamos do vulcão aqui, eu queria um link daquele material que o Tars produziu lá na Etiópia. Ah, maravilhoso. O vulcão Erta Ali, que aquela médica aventureira Karina, cruzou o vulcão Erta Ali. O vulcão Erta Ali é um vulcão que fica na porção leste da Etiópia, fronteira com a Eritreia. E lá, recentemente, uma médica, ela é médica aventureira, produz vídeos, e ela cruzou esse vulcão de Tirolesa. O nosso amigo Gabriel Tars, lá de São Paulo, ele registrou tudo isso com a imagem e tal. Só me dando até uma reportagem, um fantástico. A gente vai deixar esse link aqui pra vocês darem uma olhada do que é a força da atividade vulcânica. E o Erta Ali, na Etiópia, é um vulcão que poucos conhecem. Nossa, e é o vulcão clássico, né? É um clássico, é um dos vulcões mais ativos do planeta Terra. A gente tava dando uma olhada pra ir pra lá agora, e é assim, é um sonho pra qualquer geólogo, geomofólogo, geógrafo, pra qualquer amante de ciência, ver o Erta Ali. O único problema do Erta Ali é a localização dele, que fica bem na fronteira com a Eritreia. E aí cabe um vídeo nosso também, depois a gente discutir a geopolítica do chifre africano. Justamente, perfeito. É alguma coisa bem legal, a gente pode pegar os piratas somados ali e tal. Dá pra trabalhar, a Eritreia é repleta de conflitos, e ali é uma área perigosa. Tanto é que os passeios pra lá são guiados com soldados etíopes, com seguranças e tal. A K-47, a segurança com a K-47. É, mas vai melhor, pelo vulcão, é muito legal, o Erta Ali. Inclusive, já fica a dica aí, Pê, não apenas dessa reportagem, como até do próprio Instagram do Tarso, né? Sim, eu tenho Instagram dele aqui. É, o Instagram do Tarso, assim, é uma coisa fantástica, porque o Tarso, ele é montanhista, mas ele uniu essa grande habilidade montanhista que ele tem com uma capacidade incrível de filmagem. Então, ele faz filmagens importantíssimas pro canal OV, pra Rede Globo, enfim, e é muito bacana. Em breve, ter um vídeo. Anota aí a indicação do Pê. É, o Instagram dele é gtarso__. Então, arroba gtarso__. G de Gabriel, gtarso__. Também tá aqui na descrição do nosso vídeo. Fiz um trabalho bacana lá na Etiópia e na Tanzânia também, né? Ah, maravilhoso. A qualidade do trabalho do Tarso é incrível, é impecável. É um documentarista. E aí, meus caros, eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês. A primeira dica seria o podcast Mamilos dessa semana, já que nesse semanário a gente trabalhou bastante a questão do déficit habitacional brasileiro. O Mamilos, salvo engano, é o número 136, eu tenho que checar isso. Imagina, 136. O dia que a gente chegar no semanário, 136. Tipo que a gente fez o 10, nós fizemos um churrasco. A gente fez um churrasco comemorando o 10. Imagina, sem o 10. Nossa Senhora. Mas eu... Só o cocô. Olha só, 136, o Mamilos, sobre o déficit habitacional. Foi a Mamilos dessa semana e é incrível. Trabalha bastante com aquele prédio que desmoronou depois de ter pego fogo lá no centro de São Paulo. Então, vale a pena. E a descrição tá aqui também nesse vídeo. Além disso, eu gostaria muito de recomendar um programa não de apoia-se, mas é uma vaquinha para a nossa brilhante estudante brasileira que pretende ir à NASA. Ela foi qualificada para fazer um curso com a NASA e agora ela tá recolhendo, fazendo uma vaquinha online. Então, a gente dá muita força para a nossa brilhante estudante e tá aqui na descrição também. conheçam o programa da vaquinha para conseguirmos levar a nossa estudante lá para a NASA fazer esse curso, que ela é fantástica, ela é brilhante. E além disso, já que eu sempre sou o representante aqui da mesa que faz recomendações sobre o mundo pop, eu tenho a recomendação que o João vai endossar essa recomendação, que é um filme interessantíssimo da Marvel. O João tem uma ótima recomendação desse filme da Marvel, que é o Pantera Negra. Pantera Negra é um baita filme, ele é carregado de humanidades, é incrível, dá para problematizar muita coisa, mas muita coisa sobre imperialismo, sobre questão racial, então não deixem de assistir o filme Pantera Negra, até como um ótimo prelúdio para o filme que vai finalizar toda essa saga da Marvel, que é o Guerra Infinita, para vocês assistirem aí, beleza? Então, mas é isso, a indicação da Semana Pantera Negra é um baita filme que envolve muitas ciências humanas também. Então, um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau. Hidratem-se, hidratem-se. Até mais, hidratem-se. Muita exageração. Então, o tempo seca está chegando, hein? Isso aí. É o Inter-Scommen. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.